O clube esportivo Sergipe, dono da melhor campanha do campeonato sergipano, invicto e com melhor ataque e melhor defesa, na noite de ontem superou o River Plate da cidade de Carmópolis, na primeira partida da final do primeiro turno da competição que vale uma vaga para a Copa do Brasil. O River contou com a presença da sua torcida, mas a vitória foi para Aracaju com o gol de falta de Rodrigo. E a campanha de doação de sangue realizada no Centro de Homoterapia de Sergipe, durante o período de carnaval, encerrou com 816 coletas de sangue. Os dados são relativos às doações contabilizadas em 11 dias, que teve início no primeiro dia de fevereiro e seguiu até a última sexta-feira, dia 11. Somente no último sábado, o serviço registrou a coleta de 60 bolsas de sangue. Dentro de instantes, retornaremos com mais informações no seu boletim de hora em hora APRP.